Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês inspirações de looks pra esse final de ano Nesse final de ano sempre acontece uma coisa, a gente fica querendo inspirações de looks pra gente usar nas festas E a gente fica pesquisando no Google referências, enfim, às vezes você tem uma peça aí na sua casa que você não sabe como usar Aí você vai lá e pesquisa, e a ideia desse vídeo é realmente ajudar você aí que ainda não decidiu o seu look de final de ano E eu tô aqui a convite de C&A e eu vou montar junto com vocês os looks, vai ser um desafio aqui divertido que a gente vai fazer juntas Eu vou fazer a minha pesquisa aqui no celular, vou ver o que mais tá em alto, o que as pessoas mais tão pesquisando, né, o que vocês querem saber também E vou montar aqui na loja 5 looks de acordo com a pesquisa que eu fizer aqui E depois lá no canal de C&A vocês vão conferir mais 5 looks que eu também montei pra inspirar vocês Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards também pra vocês acompanharem tudo Então bora lá fazer essa pesquisa que eu já tô animada Eu vou pesquisar aqui look natal.com Temos aqui várias pesquisas, saia, tênis, short jeans, calça jeans, enfim Eu vou tirar um print e vou me baseando nessas pesquisas aqui também Enquanto eu estiver na loja eu vou buscando algumas referências de looks, de imagens, enfim Porque eu sei que é mais ou menos assim que a gente faz, né, quando tem uma festa, quando tem algum evento, enfim A gente procura aqui e começa a montar os looks e é isso que a gente vai fazer aqui hoje juntas Então bora lá Tô dando uma olhada aqui nas referências Look de Natal sempre tem toque de vermelho, né Então eu vou ver se eu acho ou uma saia vermelha ou uma blusa vermelha Não sei se é exatamente o look com a saia Mas pelo menos algum look de Natal eu quero colocar uma peça vermelha Porque eu acho que não tá bem bonita Então bora lá procurar Hum, desse vestido, gente Eu amei muito eu Tem vários cintos aqui e vocês sabem que eu amo peça cinturada, né Assim, a saia já é mais marcadinha, mas eu vou pegar uns cintos pra gente ver como vai ficar As lances estão perfeitas Uma mais linda que a outra Gente, eu amo sandália de tira E aqui tem sandália de salto com tira Tem rasteirinha com tira Tem salto mais grossinho Esse salto aqui, ó, esse modelinho que eu tô usando bastante Mas eu acho que com esse look, essa branca vai dar mais certo E tcharam! Esse foi o nosso primeiro look E eu fiquei simplesmente apaixonada Como eu falei com vocês, essa saia é muito eu Vocês sabem que eu amo saia assim, né Mais rodadinha, saia midi E eu achei essa renda muito bonita E esse tom, né, de branco, off-white É uma ótima dica aí também pro Réveillon Encontrei essa blusa vermelha Que é linda demais Eu amei esse modelo Super confortável Tem um tecido levinho Mas é sofisticado ao mesmo tempo Essa bolsa marrom super complementou o look Porque combinou também com o cinto E a sandália maravilhosa Deve ser arremate final aí, né Como eu falei com vocês Eu amo sandália assim de tira E essa tá simplesmente maravilhosa Já não quero mais tirar do pé Já aproveitando que eu tô aqui na parte dos sapatos Eu vou montar o segundo look Que é com tênis Eu vejo que muita gente pesquisa look com tênis Por quê, gente? Porque é Natal Muitas vezes a gente passa o Natal em casa Ou na casa de um parente A gente quer mais conforto, né E eu gosto do tênis por isso E tem vários tênis lindos aqui Bora lá Eu vou começar escolhendo tênis Depois a gente vai montando o look Escolhi esse tênis aqui Ó, você olha de frente Você pensa que ele é todo branco Mas ele tem esse charme aqui atrás De oncinha Eu tô gostando bastante de detalhes de oncinha Assim, sapato, roupa E vamos ver qual look Que eu vou combinar aqui junto com esse tênis Porque assim, gente Ele é de oncinha Mas como a oncinha é mais só na parte de trás Fica mais discreto, né Porque aqui na frente ele é inteiro branco Então, bora lá Gente, olhem que lindo esse macacão Listrado, preto com branco Eu sou apaixonada por macacão com listras E tem várias opções de macacão aqui Tem um todo preto Tem um todo vermelho Pra quem gosta de usar vermelho no Natal E eu vou colocar esse macacão com blazer por cima Vou lhe dar uma olhada nos blazers Vamos lá E foi esse o resultado do nosso segundo look Eu fiquei simplesmente apaixonada Apesar de ser um look com tênis Eu queria que fosse um look elegante também, sabe Por isso eu escolhi esse macacão E pra complementar eu coloquei esse blazer Eu simplesmente amei a cor dele Vocês sabem que eu amo rosinha Eu amo esses tons, né Eu acho que fica super delicado Faz bem o meu estilo E eu amo fazer essas composições, né Colocar uma segunda peça por cima do look Principalmente se for um macacão vestido Eu acho que essa segunda peça, né Um blazer, algo assim por cima Dá um charme E aí eu gosto de dobrar a manga Pra ficar mais confortável também Amei Me contem aí nos comentários o que vocês acharam O próximo look que eu vou montar é com calça Na verdade eu vou ver se eu acho uma calça jeans Porque quando eu digitei aqui Eu vi que tem bastante pesquisa com calça jeans E aqui tem várias opções de calças, enfim Mas eu vou ver Porque como tem muita calça pantalona, calça branca, enfim Eu vou ver qual que eu gosto mais Mas eu vou montar agora um look com calça Bora Pra esse look eu acabei escolhendo uma calça jeans mesmo Eu peguei essa mais folgadinha, né Nesse estilo mom jeans E ela tem esses botões na frente Que eu gosto bastante de peças assim com botões Coloquei essa camiseta pra colocar um elemento de brilho no look E essa bolsa eu tô simplesmente apaixonada por ela Gente, eu amo bolsa redonda E eu achei o modelo dessa bem bonito E aí eu escolhi essa sandália Que tem o mesmo material da bolsa, né Estilo palha, né Na cor preto E eu amei Eu achei que super combinou Eu gosto bastante de sandália sim E como a gente tá de calça jeans, né Eu acho que a sandália ajudou a deixar o look mais elegante Mais sofisticado Do jeitinho que eu gosto Me contem aí nos comentários Se vocês estão tipo eu Não tô querendo mais tirar essas sandálias do pé, gente Sério Achei um look aqui todo vermelho Esse macacão Olha só, gente Que coisa mais linda E eu queria muito fazer um look inteiro vermelho, né Então achei esse macacão aqui maravilhoso E agora eu vou pegar algumas outras peças pra complementar acessórios também Tcharam Olha só que look elegante, gente Eu escolhi aquele macacão mesmo, né E pra compor eu coloquei uma jaqueta jeans A gente escolheu um tom de jeans mais clarinho Porque eu acho que fica mais sofisticado Coloquei um brinco dourado também Eu amo acessórios dourados Coloquei um cintinho pra ajudar a marcar ali mais a cintura, né Vocês sabem que eu gosto bastante de looks mais acinturados Coloquei a mesma bolsa do look anterior Então fica aí a dica pra vocês, né Dá pra gente aproveitar a mesma peça, o mesmo acessório Em vários looks diferentes E coloquei um mega salto Porque como vocês sabem eu sou baixinha, né E como o macacão é bem longo Eu achei que o salto ajudou a dar aquela alongada E a trazer mais elegância e mais sofisticação também pro look Gente, olha que linda essa saia Super fresquinha E com ela eu vou montar um look mais despojado Assim, pra quem vai passar o Natal na praia Alguma coisa assim E tem uma blusa aqui Que eu simplesmente amei A cor dela Tá usando bastante essa cor Esse tom de verde, né Tipo menta E ela é tipo um tricôzinho Eu achei muito, muito linda Eu acho que vai dar certo Vou ver quais os acessórios que eu vou colocar aqui Tcharam! Gente, eu tô simplesmente apaixonada por essa saia Vocês sabem que eu amo saia midi Essa é preta Tem o tecido bem levinho Mas não é transparente nem nada A gente colocou essa blusinha, né Na cor verde, mais clarinha Esse tom de menta Que como eu falei com vocês Tá usando bastante Coloquei esse cinto Que é simplesmente o cinto mais prático da vida Dá pra combinar também com vários looks Principalmente agora no verão Coloquei essa bolsa de palha Pra deixar o look mais com essa cara de verão O brinco também tem esse estilo, né A gente pegou um brinco de argola dourado Com uma conchinha na ponta E nos pés Eu coloquei essa rasteirinha marrom Com esses detalhes de taxinhas Eu tô apaixonada também por essa rasteirinha Eu gosto bastante de sandálios assim Porque são super confortáveis E bem lindinhas, né Sério, eu amei esse look Ficou super confortável E estiloso ao mesmo tempo Eu amei, sério Muito eu Me conta aqui nos comentários Qual foi o seu look preferido Que eu quero saber Me conta qual a sua peça preferida Enfim Corre pra uma loja C&A Mais perto da sua casa E vai garantir o seu look de final de ano Ou aquele look pra presentear Uma pessoa que você ama Ah, e confere mais 5 looks Pra você se inspirar Lá no canal de C&A Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau